Ó o Bruninho Ó o vovô Ó o Bruninho Vamos agora no restaurante, agora no Rosatel Pegar um rodízio Olha aqui o Bruninho, olha lá Olha aqui, quatro cabeças Vamos filmar aqui o vovô aqui, de carro, todo mundo Ó, filmar o Bruninho Ó o Bruninho Vamos filmar aqui Pessoal, deixa eu entrar agora Deixa eu entrar agora, deixa eu ir Entrando aqui dentro do carro Debutou o exercício, não passa aí não Não, passou, não passa Bruninho Nós vamos para a roça, Bruninho, qualquer hora? Vamos Vamos levar o Bruninho lá na roça, né? Quatro cabeças aqui Quatro cabeças A gente cresceu, né? A gente cresceu aí, não cabe mais aqui, aqui atrás Pode crer Então vamos lá Ligar os motores Tá, Bruninho, não consegui ter fechado Solta aí, solta Colta esse cinto, hein? Então vamos lá para o Rosatel agora Maravilha, né? Maravilha, né? A família está unida Com quebra, né? Oi, Vosca Que boa Quatro cabeças Boa, você fala isso de boa? Olha Quatro cabeças Vem que eu sou alto, tem ninguém Quatro cabeças Que o que é isso? Copia, copiloto Oh, cadê é? Que eu falei? Que isso? Cadê é? Que barulho? Que isso? Que maravilha É isso, maravilha, umas cabeças. Tô bom, tchô bom, tchô bom.